Seguinte galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, só que hoje a gente tem que fazer um negócio aqui em casa Porque cês viram, mano, que ultimamente andou acontecendo algumas coisas muito estranhas aqui em casa Esses tempos atrás um cara pegou e entrou aqui dentro de casa e foi tirar selfie com a minha moto Tomou uma alvada na cabeça, mano, deu mó rolo E galera, fez muita falta naquele momento uma câmera de segurança, isso mesmo, uma câmera de segurança Por quê? Porque, mano, o cara entra aqui em casa, pá, faz o AOE todo ali e não tem nada filmando Ele não tem nenhuma câmera de segurança, a não ser que, tipo, eu pegue minha câmera e saia gravando, sabe? É muito complicado isso aí, galera Então hoje a gente vai instalar uma câmera de segurança aqui em casa Cês lembram que aconteceu isso aí? E tirando isso ainda, aconteceu outro problema que foi do cara pegar e trazer o capacete ali na frente E deixar um bilhete assustador pra mim e pra minha família Depois que a gente devolveu aquela interesseira lá pro namorado, mano, começou a dar um monte de rolo E, tipo assim, as coisas ficaram muito sinistras E muitos inscritos estavam me pedindo pra pegar e colocar uma câmera de segurança aqui em casa Pro negócio ficar mais tranquilo Então, hoje eu vou pegar e vou instalar uma câmera de segurança ali do lado de fora Pra se caso acontecer alguma coisa estranha, alguma coisa sinistra A gente pegar e conseguir filmar tudo, não é mesmo, galera? Porque, mano, não é sempre que a gente tá aqui do lado de fora A gente tá com bateria nessa câmera pra filmar também Então, uma câmera de segurança é muito importante Bom, vamos pegar, vamos começar a instalar a câmera de segurança aqui em casa Eu vou ter que furar a parede ali pra passar os fios Minha mãe vai me matar, mano, não vai me matar Mas, mano, é tudo pra nossa segurança Pra minha e pra de vocês também, né, mano? Pra gente pegar e ficar vivão Afinal, a gente não sabe as intenções desse pessoal Que tá atrás de mim por causa desse negócio do namorado da interesseira Bom, vamos começar aqui agora Vamos instalar esse negócio Lembrando, quem quiser uma camiseta dessa aqui, ó Você encontra no primeiro link da descrição Lá no meu site, loja021.com.br Acessa lá que você vai garantir a sua camiseta E também tem as blusas do canal Tá top demais, beleza? Passa lá que você vai ver Agora eu vou começar o processo de instalação dessa câmera Que com certeza não deve ser nada fácil Bom, vamos comigo Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu comprei uma câmera novinha Que, mano, muito top por sinal É a melhor que eu encontrei na loja Eu vou colocar ela ali e vamos deixar Se acontecer alguma coisa Eu vou estar sempre olhando assim no dia seguinte Sabe? Dar aquela revisada Se aconteceu alguma coisa à noite Ou então até durante o dia Enquanto não tinha ninguém aqui em casa Vai ser muito bom colocar essa câmera de segurança Até porque eu fico com a XJ e com a Today ali na garagem Se uma hora acontecer de vir um ladrão e levar A gente também consegue pegar isso E fica tudo tranquilo, tudo seguro, não é mesmo? Bom, se liga aqui o jeito que é a câmera Vem cá A câmera que eu comprei é essa aqui Tá vendo? Olha aqui, galera A câmera é mó top E ela tem até visão noturna Esse LED aqui O cara falou pra mim que é visão noturna Espero que ele não esteja mentindo E essa câmera aqui A gente vai colocar ela na parede Lá da frente Desse jeito assim É que aqui Essa parede branca não tá colaborando, né galera? Vamos deixar ela mais ou menos aqui assim Entendeu? Só que lá na frente vai ficar bem certinho E, mano, vai filmar tudo pra gente Tudo, tudo, tudo Então vamos começar ali Fazer a instalação dessa câmera de segurança aqui em casa Pra gente ficar mais tranquilo, né mano? Primeiro de tudo a gente vai ter que furar a parede Pra pegar e passar esse fio aqui Pro lado de dentro Tem outro fio que liga nesses dois aqui E vai sair a imagem lá no meu computador Então a gente vai ter que fazer um furo Pra passar esses dois Esses dois fios aqui Vai ter que entrar pra dentro de casa E a câmera fica do lado de fora Beleza? Bom, vamos lá agora Vou começar a montar E eu mostro pra vocês o jeito que tá ficando Pronto! Olha lá Tá lá instaladinha A câmera Eu furei a parede ali Puxei um fio, mano Lá por cima daquele forro Mano, deu trampo Deu muito trampo Consegui Furei tudo ali O negócio Puxei o fio Maluco do céu Tô com calor, mano O negócio cansou, galera Agora, o que falta fazer? Eu tenho que pegar E configurar ela lá no computador Pra gente pegar E ver as imagens Pelo computador Então Agora eu vou fazer isso E vamos ver Se tá funcionando tudo certinho Com aquela câmera de segurança Top Que eu comprei Pra colocar aqui em casa Beleza? Bom, vamos configurar isso aí E já eu volto com vocês Se tiver funcionando tudo certinho Bom, galera Vamos começar aqui agora A ver o jeito que é A câmera lá na frente E se a posição dela Tá boa Lembrando Comenta aqui pra baixo O que que vocês achou Da câmera Da posição da câmera Da imagem Comenta aí que eu vou estar Lendo os comentários Pra se caso vocês pedirem Pra melhorar alguma coisa Eu pego e dou um jeito Beleza? Bom, vamos começar a assistir aqui Pra ver se tá pegando Tudo certinho Ó, ali tá o carro Da minha mãe Minha mãe acabou de chegar XJ, today Portão Parece que a imagem Tá meio estourada Não parece? Eu acho que tem que arrumar Isso aí Porque se aparecer alguém No portão ali Não vai dar pra ver Eu acho que eu tenho Que virar a câmera Mais pro lado Porque tá pegando Muito a janela Parece É, mano De resto Parece que tá filé Tá top Só esse negócio Do portão mesmo Que a imagem Tá estourada ali, né? Bom, vamos pegar E vamos lá na frente Pra gente ver O jeito que fica A imagem De uma pessoa Andando lá, né? Eu vou lá Pra gente ver O jeito que fica Na hora que eu passar Na câmera Vamos ver se a imagem É boa E se pega Eu certinho Pelo menos O portão Acho que a gente Vai ter que arrumar Isso aí Porque tá muito estourada A imagem Perto do portão Two hours later Que merda Bom, consegui Colocar a câmera ali Pelo jeito Ficou certinho, mano Eu tava vendo Aqui no computador A imagem dessa câmera É muito top Muito top mesmo Bem que o cara falou, né, mano? Que o negócio era bom Foi cara essa câmera Então eu espero Que o negócio Fumeg Mesmo filme ali De madrugada De sol Chuva Tudo E a gente vai ficar Não ter nada Aqui pelo computador Só de olho, né, mano? Se caso acontecer Qualquer coisa Eu não preciso sair lá na frente E olhar pessoalmente Eu pego Vejo pelo computador Tá tudo certo Tá tudo certo E já era Pronto Não tenho dor de cabeça De ter que ir lá na frente Mano, isso vai ajudar Pra caramba, sabia? Vai ajudar muito Porque eu não vou ter dor de cabeça Nenhuma Em pegar Em me arriscar Em abrir a porta Em colocar a cara na janela Igual daquela vez Cês viu Que o cara tentou Invadir minha casa E ele empurrou A porta Ele empurrou a porta Numa dessa Se o cara entra aqui Meu irmão O cara ia pegar Ia quebrar tudo, velho Sorte que aquele maluco Era um pau mandado Do namorado Interesseiro Então não aconteceu Nada de grave Ainda bem Que pegou E ficou tudo calmo Graças a Deus Mas eu tô muito com medo Por quê? Porque andou acontecendo Um negócio estranho Aqui em casa de novo E mano Não sei O que pode acontecer mais Não sei se o cara Lá pode voltar aqui Não sei se o cara Pode mandar outra pessoa Aqui de novo Igual ele tinha mandado Enfim Mano Esse negócio tá zoado Tá zoado Tá zoado E mano Essa câmera de segurança aí Vai ficar chique Agora o negócio Não tá bem protegido As motos também Tá bem protegida Por quê? Porque eu também tenho medo Sabia de alguém pegar E roubar a minha moto? Eu tenho mano É a única coisa que eu tenho É minha XJ Então mano Já pensou? Se Deus me livre Eu perco minha XJ Ainda mais pra um bandido Que geralmente pega E some com o negócio Já desmonta E minha moto Ela não tem seguro Tá ligado? Nem seguro E nem rastreador Então mano Eu fico meio assim Meio que Meio que com medo né Porque o seguro da XJ Não sei se vocês sabem Mas é 10 mil por ano Pra mim Pelo menos pra mim Quando eu fui cotar Ficou 10 mil por ano E não dá Pode pagar isso aí Não dá Um valor muito alto Pelo valor da moto A moto vale 26 mil O seguro é 10 mil É sem encabimento né mano Então Deus no comando galera Bom Vamos pegando E vamos encerrando esse vídeo Por aqui então Se você gostou Não esquece Deixa o like no vídeo Beleza? Quem quiser comprar uma camiseta Ou uma blusa do canal Você encontra no primeiro link Da descrição Lá no meu site Loja021.com.br Você consegue parcelar E eu envio pra qualquer lugar do Brasil Chega bem rápido Mano vai lá faz a sua compra Que as roupas do canal Estão top demais Tá imperdível Tá imperdível mesmo Beleza? Bom Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui exo Feliz E aí Coffee Fui Falou Fui E aí Fui 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 Como a Fui É Enfaternak Mais Am Enfater악 Es hockey